Boa tarde, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sérgio? Nós vamos fazer um cachorro quente de liquidificador pronto em minutos, né? Isso mesmo. Isso mesmo, e fica delicioso e muito, né, Sérgio? E é bem fácil de fazer. Poucos ingredientes e fica maravilhosamente uma delícia. E comenta nos comentários se vocês gostam de cachorro quente. Então vamos lá, meus amores. A gente vai colocar primeiro os líquidos. Deixa eu precisar de um copo de leite, meio copo de óleo, dois ovos. Dois ovos, uma colher de margarina ou manteiga. Olha como tá... Uma colherzinha de açúcar, gente, só pra quebrar o sal. Aqui a gente vai colocar uma colher de queijo parmesão ralado. E aqui a gente vai colocar uma colherzinha de sal na nossa massa, porque o molho já vai ter sal, né? Aqui é o sal da massa. E aí a gente vai colocar uma colherzinha de fermento. Já, já a gente vai colocar esse fermento. Só que a gente vai liquidificar essa farinha de trigo aqui. A gente vai levar lá pra liquidificar. E já, já a gente volta. Então, pessoal, ó, já liquidifiquei a nossa massa. O ponto é esse, ó. Aí agora, por último, a gente coloca a colherzinha de fermento. E vai só misturando assim, ó, pessoal. Aí você vai pegar uma forma e untar e porvilhar com farinha de trigo. A minha já está untada e porvilhada. Misturei pra lá e pra cá. E agora a gente já vai montar o nosso cachorro quente. Então, vamos lá, Sarinha? Olha, pessoal, a minha forma é essa. Ela já está untada e porvilhada. Agora a gente vai colocar a massa. A gente vai dividir em duas, porque aqui a gente vai fazer o fundo. Você espalha. Pronto, isso aqui é pra... Colocar por cima. Pronto, aqui é o fundo. Agora o que nós vamos fazer? A gente vai pegar a salsicha. Deixa eu pegar aqui. A gente vai pegar, gente, ó o nosso molho. Gente, como é que faz esse molho? Gente, ele é muito fácil. Você vai botar a salsicha, você vai refogar essa salsicha. Vai botar pra cozinhar e vai colocar um pouco de trato. De tomate, de tomate, milho verde, olha. A minha eu já fiz, pro vídeo não ficar longo. Então, aqui o que a gente vai fazer? Você pode cortar ela assim, como eu cortei a minha. Ou você pode cortar ela pequenininha, quadradinha. E você vai colocando. Colocando de três em três, pessoal. Só nem enquanto eu coloco aqui o que eu pedi o que, certo? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas nossas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês que me acompanham diariamente, tá, pessoal? Aí você vai dando um espacozinho, ó. Colocando assim. Vou colocar só mais um aqui. E derramar um milhozinho por cima, né? Aqui pra choro quente, com milhozinho, é tudo de bom. Enquanto esse assucho eu coloquei aqui, gente, eu coloquei cinco, tá? Ainda tá super quente, porque eu acabei tirado do fogo. Ó o molhozinho. Vou colocar esse link com um meio. Acho que eu fiz demais. Aqui também eu temperei esses coisinhos verdes, que vocês estão vendo, é cheiro verde, tá, gente? Olha, um milhozinho. Milho, eu usei meio sachê. Agora a gente vai colocar, gente, requeijão, tá? Não é obrigatório não, é só se você quiser. É opcional, né? É, é opcional. Eu sempre confundo botando obrigatório, né, sabe? Uhum, uhum, uhum. E agora, meus amores, a gente vai colocar, ó, a nossa massa por cima. E aí nós vamos levar pra, pro forno. Vinte e cinco minutinhos, trinta no máximo, vai estar pronto. E quando tiver pronto, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia. Então, até já, pessoal. Então, meus amores, voltando, depois de meia hora, olha como ficou o nosso que, Sarinha. Nosso cachorro quente de liquidificador pronto em minutos no forno, né? Isso, meus amores, agora eu vou tirar aqui os pedaços pra vocês verem. Então, pessoal, eu tô cortando aqui, gente, colocando aí nesse, tipo, coleira. Os pedaços aí pra vocês verem, gente. Vocês esperam de vocês esfriarem, eu tô colocando aqui o meu super quente. Olha, gente, como fica super lindo, olha. Olha. Aí que eu já cortei todos esses pedaços, gente, assim, quadradinho. Bem recheado mesmo. Muito lindo. Eu vou colocar todos aqui, gente, pra vocês verem. Então, meus amores, voltando, olha a lindeza que ficou, gente. Eu resolvi colocar nesse pratinho aqui, ó, que fica mais bonitinho pra vocês verem como ele ficou altinho. Deixa eu pegar aqui um pedacinho pra vocês verem, olha, meus amores. A Sarinha tá super quente, a Sarinha já está abrindo aqui a boca, olha, pessoal. Então, é isso, ó, dá pra você levar pra algum evento, aniversário, fazer, ó, pra criançada. Aí é que você passa pra aquele papel alumínio, ó, e serve que as pessoas vão gostar muito, né, Sarinha? Sim. Então, é isso, meus amores. Deixa eu abrir pra vocês verem. Olha, gente, tá muito quente. Eu não consegui, gente. Tá quente demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Gente, aqui ainda tem mais, ó. Gente, bastante. E onde vai chegar nesse vídeo, você vem colocar a paz, o amor, o aninho em todos os corações. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.